O projeto todo foi encaminhado, pronto, nós trabalhamos junto da IA de Bento Gonçalves, a comunidade trabalhou, nós trabalhamos, fizemos esse projeto, inclusive tínhamos a possibilidade de fazer um convênio que nós daríamos nas instalações elétricas, a própria Frango Sul, naquela época do Frango Sul, daria uma parte também e estava bem encaminhado. E aprovado, aquilo foi aprovado, foi suspenso em razão da falta de dinheiro, nós vamos ter que se virar para ver o que a gente pode fazer, porque é uma pena, aquele projeto estava bastante interessante, depois que colocou aquelas estações, melhorou um pouco o trânsito, a sinalização, mas o ideal ali seria fazer uma rota.